Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para trazer uma novidade, na verdade, uma notícia de uma nova declaração que foi regulamentada pela Receita Federal no final do ano passado. No final de três dias atrás, 29 de dezembro de 2016, a Receita Federal regulamentou a declaração país a país, ou então você deve ouvir também com o nome em inglês, de Culture by Culture Report, que é um nome específico para esse tipo de declaração que a Receita Federal regulamentou com vários países para o ano de 2017. Eu não vou entrar aqui no mérito da legislação específico, mas é importante você entender o que vai ser essa declaração. Essa declaração, basicamente, ela consiste nas informações para a Receita Federal, daquelas empresas que possuem atividade no exterior, nesses países que são conveniados para essa declaração. Então, essas empresas fornecerão para a Receita Federal, por meio dessa declaração, país a país, informações sobre a atividade que está sendo desempenhada naquele país, informações sobre a operação fiscal, informações sobre os impostos pagos naquele país. É uma declaração que será informada anualmente, onde cada empresa deverá passar essa informação para a Receita Federal. Então, é importante você estar bem atento para isso. E talvez você diga, Paulo, mas eu não tenho nenhuma operação no exterior ainda, ou então eu não tenho nem vontade de ter uma operação internacional. Pois bem, eu quero te chamar a atenção para algo importante que a gente já vem falando aqui em outros vídeos, inclusive até com outros contadores, que é a questão da fiscalização por meio de eletrônico, tanto da Receita Federal, tanto como dos estados, tanto como dos municípios. Então, você veja que nós mal entramos em 2017 e já temos uma nova declaração para essas empresas que estão no exterior. Isso tem um lado muito positivo, conforme já falamos aqui várias vezes, a questão da idoneidade, a questão de você regulamentar mais o mercado, de proporcionar uma concorrência mais justa, mas isso também esmera muito cuidado por parte do contribuinte que envia declarações eletrônicas para a Receita Federal. Por quê? Porque, às vezes, por um deslize, por um erro, por uma ausência de informação para o seu contador, essa informação pode acabar indo errada e você receber um alto de infração, uma multa por esse erro. Então, é muito importante, principalmente você, empresário, que tem a sua empresa enquadrada no regime do lucro presumido, que esse ano vai enviar a declaração contábil digital. A Receita Federal tem usado bastante esse tipo de declaração para identificar desvios e erros nas empresas. Então, é importante que você está bem alinhado com o seu contador com relação a essas informações. E se você tem alguma dúvida, você pode também enviar a sua dúvida para a gente, pode enviar o seu e-mail para mim, meu e-mail é paulo.prezocontábil.com.br Vai ser um prazer te responder também. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui abaixo, comente, deixe seus comentários, compartilhe com a sua rede social e com certeza vai ser um prazer te ajudar e compartilhar conhecimento. Eu quero te agradecer mais uma vez pela sua atenção, te desejar muito sucesso e até o próximo vídeo. Um forte abraço!